Música Fala galera, sejam todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, no vídeo de hoje eu vim trazer algumas informações aqui Vim trazer um novo método Pessoal, a galera é o seguinte A galera tava falando, meu irmão caiu o GC2F Eu fui testar o GC2F Realmente ali na entrada do cassino, na bolinha Você não consegue entrar mais depois que o amigo te mata lá Você fica com aquela imagem da parada que morreu Mas não consegue mais entrar na bolinha do cassino Aquele bugzinho que o amigo fazia Então não tá funcionando mais daquela forma Tem um outro método E eu vou ver qual método eu vou gravar Na verdade tem uns 3, 4 métodos funcionando pra bugar Um mais curto, outro mais difícil Enfim, vou ver o melhor método O solo do balcão da secretária caiu também Tá bom galera, era bem mais, bem fácil e tal O do refrigerante tá funcionando Eu testei, tá bom Mas eu vou trazer esse novo método do balcão Porque o do refrigerante ele dá umas falhas Na hora que você vai clicar no serviço pra fazer o bug Na hora que ele tá bebendo a latinha Às vezes você vai pro serviço e acaba não bugando lá Enfim, vou trazer essa nova versão pra vocês Tamo junto? Galera, vou explicar bem rapidinho Vai precisar do bunker Do centro de operação móvel Dentro do centro de operação Opa, Fernando de Sá Seja bem-vindo Fernando, tamo junto Se inscrevam no canal durante a gravação, Manacote Valeu aí pela consideração Tamo junto Obrigado, seja bem-vindo Galera O centro de operação móvel Dentro do centro de operação móvel Um carro que você quer duplicar Eu vou duplicar o Easy É o melhorzão pra duplicar Um carro desse aqui Tunadinho topzera 1 milhão e 900 Dependendo Chega até uns 2 milhões Tá bom? Cada carro duplicado desse aqui Pode duplicar a Slamvan Que é um carro também da Arena Water Igual o Easy Que eu tô duplicando agora Ou qualquer carro da BN Cada carro vai ter um valor De cópia diferente Tá bom? Galera Vamos precisar do complexo Dentro do complexo Um carro que a gente vai perder Tá bom? Aquele carro a gente perde Lá do complexo Então põe carro que você vai perder Vamos precisar ter o modo de mira Em configurações controle Eu tô usando Mira livre assistida Vou seguir amigos que estão jogando GTA online Com trava completa Tá bom? Pra você mudar a mira Aqui no online não dá Tá vendo? Tá a opção de apagar Mas nesse mesmo local que eu tô aqui No modo história Você vai conseguir mudar a mira Ou pelo criador Beleza? É só isso, né? Vamos mostrar ali Que tem a opção De ocultar ali Que é pra mostrar Aqueles serviços azuis Que fica pelo mapa Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês Como ativa ele Então todo o glitch também Quando você Deixa o carro Dentro do bunker Você não pode mais Chamar veículo particular Tá bom, galera? Então se você Deixa o carro dentro do bunker Você não chama mais Veículo particular Não pode ligar mais Do mecânico E chamar veículo Galera, tá vendo Essas missões aqui Atrás de mim aqui? As duas azul Que são essas azulzinhas Aqui no mapa Tá vendo? Um monte de missão azul Perfeito Você precisa ativar elas Aqui no menu de interação Você consegue ativar Aqui na opção De ocultar em serviços Você deixa ali A primeira opção Todos os serviços Deixam personalizado E as demais em exibir Se eu der uma seta Pra direita personalizado Vai aparecer ocultar E veja que as opções ali Do círculo sumiu Do mapa Então você deixa aqui Personalizado Pra elas aparecerem Tá bom? Eu tô registrado como chefe Vou chamar um veículo de chefe O buzzard Você pode chamar Qualquer veículo de chefe O buzzard Ou um carro Ou você pode pegar Um carro de rua E ir pro seu complexo Ou de a pé Então fique ou perto Do seu complexo Ou use da forma Que eu tô fazendo aqui Se chamar carro particular O carro que tá dentro Do bunker vai sumir Então vou dar uma acelerada De um vídeo Tô indo lá pro complexo Chegando lá no balcão Da secretária Eu volto com vocês Galera, esse método novo Aqui é o seguinte A gente vai começar De que forma? Primeiro a gente vai testar O modo de mira Galera do PS4 Vai seguir um jogador Vai ficar na tela de alerta Pode ir na comunidade do canal Hermano Gamer Escreve lá Hermanos Gamer Segue a comunidade Dê essa moral lá Tamo junto Seja bem-vindo Segue um jogador lá Seguiu? Fica na tela de alerta Doze vez o botão PS Segue ele de novo Se a mira mudar Aparecer mira diferente Então aquele jogador Tá com a mira diferente Se a mira permanecer Aquela primeira tela de alerta A mira tá igual Então segue outro jogador Até que a mira mude automaticamente Quando você fica no primeiro alerta Segue ele de novo O alerta tem que sumir automaticamente Tá bom? O sumir Na verdade ele tem que mudar Tá bom? No Xbox a gente faz um pouco diferente A gente vem aqui No botão Options Aqui no Start E a gente vai seguir um jogador aqui Pra ver Se ele tá com o modo de mira diferente Eu vou vir aqui no Riquelme E vou juntar o jogo aqui Cliquei Aí vai ficar solicitando informação Daqui a pouco vai vir uma tela de tem certeza Eu vou cancelar Ela veio Eu vou cancelar Se ficar com o menu do Start aberto Do Options A mira tá diferente Se o menu sumir A mira tá igual Aí eu vou ter que arrumar outro Ó vou cancelar Pronto galera Esse cara aqui O Riquelme tá com a mira diferente Então top é ele Então eu vou fazer o seguinte Eu vou Ficou com o menu de pausa Então a mira tá diferente Agora eu vou cancelar Vou achar ele no meu menu de amigos Tá? Esse glitch funciona pro Xbox PS4 também Tá bom? Então eu vou aqui no Riquelme E vou seguir Vou clicar pra entrar no jogo Vai vir a primeira tela de alerta Eu vou confirmar E a segunda eu cancelo Confirmo E essa eu cancelo Aperto o B O bolinha Tá? PS4 a mesma coisa Galera Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos ficar aqui de frente Com o rapazinho Com a loirinha lá Deixa eu aumentar minha tela Aumentei a tela de vocês aí Vocês precisam ouvir Não tô ouvindo Tudo bem Tô ouvindo? Tá Vocês vão ter que escutar Esse carinha falando Tá ouvindo? Vocês ouviram o que ele falou? Perfeito Então vamos de novo Ficou de frente com ele Seta pra direita ali Perfeito O que que vocês vai fazer Galera Vocês vai Tá apertando Start Tá vindo aqui Em Mapa Vai alternar a vista E vai seguir Vai em qualquer ícone Desse azul aí Tá bom? Qualquer ícone Você vai clicar aqui Pra iniciar Tá vendo? Ali embaixo No lugar do PS4 Vai ser quadrado Xbox ou X Clique em cima do serviço Vai vir essa tela de alerta Você confirma E vai vir uma de erro Você fica nela Vou confirmar Veio essa daqui O serviço está indisponível Por causa da camira Que a gente seguiu A mira diferente Aqui agora há pouco Galera Agora eu vou apertar Seta pra direita E você vai ter que escutar O rapazinho falando Tá certo? Vou dar a seta pra direita Seta pra direita Viram? Ele falou Tá certo? Topzera Agora a gente confirma E a gente vai ficar Nessa tela aqui Tá vendo? Agora a gente aperta Start O Options Vai vir aqui Em Mapa Perdão Vai vir aqui Em GTA Online Vai vir aqui No comprar pacote Tubarão PS4 normalmente Dá um errinho No Xbox não Já entra direto Vai entrar É isso Perfeito Tá bom? Espera abrir aqui Os quatro cards aqui Perfeito Abriu A gente aperta B Ou bolinha pra voltar Não é no PS4 Não sai do menu Vem Mapa Clique Mapa Alternar a vista Agora é aquele esquema Galera A gente vai iniciar Confirmou BBBB Confirmou Bolinha, bolinha, bolinha Tá? Bem rapidinho Vou confirmar aqui Pra iniciar Agora eu vou ficar Na tela de 3x Eu vou confirmar Essa tela E vou ficar apertando Bolinha, bolinha, bolinha Bem rápido Quem for do Xbox BBB Depois confirma essa Confirmei Bolinha, bolinha, bolinha Pronto Tá bom galera Esse é o novo método Bugha rapidinho Tá topzera Arrebenta o botão de like Sem dó Tá bom Então agora a gente ficou Com o menu aqui É o menu não É o minimapa Escrito carregando ali Ficou sem o minimapa Escrito carregando Agora como É... A gente Tá bugado A gente vai entrar Num carro que a gente Vai perder Tamo junto? Então vamos fazer o seguinte Ó Vou dar uma olhadinha Aqui na placa Essa placa passa Pro carro duplicado Ó 977 né LN 977 Tá bom Então aqui Dentro desse carro A gente vai seguir Novamente O amigo lá Com modo de mira Diferente Tá bom galera? Aqui ó Vamos entrar aqui No jogo Vai vir a tela de alerta A gente vai ficar Acelerando ó Fica clicando com o botão De acelerar aqui ó Segura Tá? Você segura Aí você vai confirmar Essa tela de alerta Cancela a próxima E confirma a terceira Ele saiu do carro Você solta o botão De acelerar Vai ficar bugado assim ó Tá vendo? Vai sumir tudo Tá? Ou você pode sair Pelo Balcão da tendente Tá? Ou você pode ir Pelo Pelo Teleporte De missão Tá bom galera? Aí você que sabe Eu vou ó Se não apareceu Ó Apareceu Você pode sair Pelo Teleporte de missão Então a gente pode Vim aqui no mapa A gente vai até uma missão Perto do nosso bunker A gente precisa voltar pra lá Do complexo pro bunker A gente também não chama Carro particular Tá bom galera? Agora a gente inicia o serviço Pode iniciar E a gente vai sair Desse serviço Usando o modo De mira diferente Porque quando a gente Segue no lobby Com a segmentação Diferente Que é o modo de mira Confirmando a primeira E cancelando a segunda Vai dar um erro Tá bom? Então eu vou fazer o seguinte ó Vou vir aqui Vou seguir o Riquelme né Que eu sei que ele tá Com o modo de mira Diferente Tá bom? Clico aqui pra entrar no jogo Cliquei Vai vir a tela de alerta Eu confirmo A segunda Cancela No lobby Vai lá Ocorreu uma falha De rede Ao tentar participar Da sessão Tente novamente Então eu vou ser expulso Exatamente pro serviço Que eu iniciei Ali no local dele E agora eu entro No complexo Perdão No bunker Se você fez exatamente Tudo certinho Né Do jeito que eu expliquei Aqui Vai dar certo Você vai conseguir duplicar E você vai chegar Aqui no bunker Né Vai tá com o carro Aqui dentro Se você chegar aqui E o carro sumiu Alguma coisa você fez De errado Tá bom galera? Então veja A placa tá Essa placa aqui É o final 229 Vamos lá Vamos entrar aqui Vai pegar a placa Aquela que eu mostrei Pra vocês Tá bom galera? NL 977 Carro duplicado Com sucesso Solo Passinho Tá bom? Larga o carro aqui Entra no Com de a pé Vai sair pelo fundo Tá bom galera? Na hora que você sair Se não tiver a opção De sair Segue o amigo Com modo de mira de frente Confirma a primeira E cancela a segunda Aí vai aparecer a opção De sair Tá bom pessoal? Aí vai aparecer a opção Ou você sai pelo fundo Eu acho que dá pra voltar Aqui ó Dá pra voltar Aí você sai de novo Só entra dentro do Do com E sai Se não aparecer a opção De sair Segue com modo de mira Diferente Tá? Primeira Cancela a segunda Aí vai aparecer a opção De sair Dentro do com Caso você fique travado Ali dentro Tá bom? Apareceu aqui fora galera Do Fora do com Entra no carro Agora sim Você vai salvar ele No centro de operação móvel Esse é o carro duplicado O original tá aqui dentro Agora vai dar Armazém lotado Eu vou confirmar O original foi parar Lá no complexo E a cópia Que é esse carro Fica salvo dentro do com Tem que salvar dentro do com Senão você não consegue vender Tá bom galera? Aqui eu já faturei 1 milhão e novecentos 1 milhão e oitocentos Dependendo da tonagem Esse carro acho que nem chega Nesse valor todo Porque tá faltando ali O morteiro aqui atrás Que vale mais Enfim É mais eu deixo com a placa Pra mostrar pra vocês Que eu tô gravando Tá bom? Mas vocês que vai ganhar grana Não deixa a placa mostrando não Coloca aquele negócio do morteiro Pra o carro valer mais Cada cópia Tá bom? Então galera Pra você duplicar Com esse mesmo carro Não precisa ser original Com esse mesmo carro Você larga aqui E é só repetir o processo Tudo de novo Tá bom galera? É do mesmo jeito Eu vou sair aqui fora Vou ligar pro mecânico Pra mostrar pra vocês Que realmente O carro tá duplicado Ficou um aqui dentro do bunker E o outro tá lá Dentro do complexo Tá bom? Eu vou ligar aqui no mecânico Pra mostrar pra vocês Que realmente O carro duplicou Tá bom? Que as vezes a gente Ah pô duplicou Mas não mostra né? E tem gente que foi com dúvida Acha que é fake news Mas não é Tá bom? Se você seguir o passo a passo Você vai conseguir de boa Ó Vem aqui na garagem Do meu complexo Eu não tinha easy nenhum Tá lá Primeira vaga da garagem É o easy Tamo junto Carro duplicado Espero que vocês deem uma gostada Arrebenta no botão de like E dá aquela compartilhada Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo